O Enzo Nunes me perguntou. Seus lindos, o que estão achando da S24? Vim do S20 FE, comprei o S24 Plus, estou amando. Beijo de Portugal, vosso fã mais de 10 anos. Eu estou apaixonada. Antes dele, o meu celular favorito que eu tinha usado da Samsung. Era o Note 10. É o S10. O meu era o Note 10. Eu acho que esse é o meu novo favorito. É, o meu favorito. A bateria dele não acaba. A bateria dele não acaba. Estou dizendo, exagero, mas digo, você sai do dia de manhã com 100% de casa. Você começa seu dia, trabalho. Você não consegue desgotar ela. Eu carreguei hoje, estou usando ele o tempo todo. Ele está com 69%. Eu estou com 80%. Sério? Então estou usando mais que você. Ele carregou à noite, eu peguei de manhã. E está 69%. 6h22 da tarde. Estou com ele às 6h da manhã. Então, 12h. Eu carreguei ele de 9h. 30% da bateria. Às 9h10 da manhã, eu acho. Esse celular, a câmera, a filmagem. Vocês viram o vídeo que a gente fez do... Cadê a chave que a gente postou visitando o zoológico? A galera elogiou as imagens. O vídeo inteiro, as cenas abertas são feitas com a Action Vision. As cenas mais fechadas, todas com o S24. Todo mundo elogiou as imagens, o brilho e tal. Eu não fiz correção de cor nenhuma. É a imagem do S24. É um espetáculo. Deixa eu ver como é que ficou aqui. O elefante ficou muito lindo. Fotogênico, aquele bicho. Pois é, foi filmado com a nossa cara. É, vamos lá. Espera aí. Esse daqui, ó. Tem a camerazinha da Nilce. É. Que é pequena. Aí, o celular. Esse é o celular. É. Aí, tá lá o ursinho. Celular. É, esse daí, mas é a câmera da frente. Esse daí é a câmera de trás. Tá lá. Celular. S24 Ultra. Aí, a câmera da Nilce. Esse daí é... Não, esse é S24 Ultra. É assim, eu mandei buscar com a câmera de 5. Olha isso, gente. Esse daí tava difícil, tá? Porque tinha um vidro na frente. É. Então, imagina a qualidade de ter um vidro sujo na frente. O que eu usei dessa câmera pra buscar os bichos... Você só usou todas as filmagens do Leon são coelho. Eu só levei isso, porque tá... Olha como é que tá chovendo. E tem isso também, né? Sem medo de estragar. Olha essas imagens aqui da girafa. Ficou National Geographic esse negócio. Não, não. Tem um... Você pegou a girafa comendo? Aí. Olha essa imagem. É a câmera de 5x. Olha o peminho da bichinha. Essa daí já é da Action. Aí eu mostrando o meu negócio. Realmente. Você manda buscar mesmo, ó. O problema é que tem uma música. Eu tô ajustando a exposição no meio da... Eu vou ter que parar de fazer isso. Eu começo a gravar e depois mexo na ajusta da exposição. Ali eu não tava conseguindo estabilizar direito, não. É, ele tava andando também, né? Tem um vidro sujo na frente, né? Altas histórias desse hipopótamo. A gente deu uma informação errada no vídeo. Eu não cortei na edição, que a gente falou que ele é... Você falou... Mas ele não falou que ele era carnívoro. Falou que ele é predador. Predador ele é, né? Rinoceronte branco. O cocô do rinoceronte. Filmado com S24. Olha a juba do Leon! Isso daí é com a câmera periscópica de 5x, tá, gente? Que soninho bom, né? Esse vídeo ficou muito gostosinho de fazer. É, ninguém pegou a piada. Pegou! Muita gente pegou! Eu recriei o primeiro vídeo do YouTube aqui. Eu no zoológico. Só que eu repeti o que o cara falou em português. É o primeiro vídeo da história do YouTube. Eu vou recortar e vou colocar ele sozinho na internet. Quando o vídeo... Eu vou pedir pra colocar no canal de cortes. Vou postar. Isso foi no celular também. É. Olha o colado no elefante. Você pegou a imagem do meu celular dele? Olha aqui, ó. Olha esse elefante. Como é que isso não fica... Olha como é que essa imagem fica. E eu ajustando a exposição. E aí, Leon, para de ajustar a exposição. Depois você começa a gravar. Ele vai jogar água em nós. Ele tava interagindo com a gente, o bichinho. Olha ele. Cara, realmente, o celular tá impressionante. Quando você tem a luminosidade, tá boa assim, né? Ele tá muito mais... Isso daí não é o celular, tá, gente? Isso daí é action cam. Aquele mais escuro é action cam. Mas você vê que a imagem do celular ficou melhor. Aí é action cam. E aí eu mando buscar... Naquelas condições, é. E olha que eu tô segurando com a mão só. Aí olha como é que é difícil. Eu tô com... É, você tá com o guarda-chuva de um lado. É. Olha a lontrinha, essa imagem do celular. Olha a lontrinha. Ô, lontrinha bonitinha. Ô, meu Deus. Tá fora de foco. Eu cliquei aqui, divulgo o foco errado. E você não pegou a imagem em foco. Você pegou fora de foco. Não, eu peguei depois. Aí, ó. Olha lá. Ela se esfregando. Aí, nesse momento, o Leão tá falando com uma vozinha. Eu, inclusive, recomendo que você assista o vídeo do Cadê a Chave pra ouvir o Leão fazendo. Ô, lontrinha. Não, e aqui também. Essa imagem, eu peguei. Não, essa daí não é a que eu fiz, não. Não, essa é a que eu fiz. É porque tá meio... Depois melhora. Eu tive que fazer o foco manual, porque a grade tava atrapalhando o foco automático. Mas você consegue pegar essas coisas com o celular, ó. Olha isso, gente. A imagem do bichinho. Isso daí é celular, viu, gente. Câmera de 5X. É que do S24, a câmera telephoto, eles melhoraram muito o sensor, tá? Muito sensor. Muito, muito. Tão falando aí que acabou de ver o vídeo. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Gostaram? Eu gostei muito desse vídeo. Melhor vídeo do mundo, meu bem. Mas a pergunta é... Pra mim é revolucionário, assim. O S24, ele... Pra mim, a produção, ele praticamente substitui todas as minhas necessidades. O áudio é muito bom. Tem alguns trechos que, como a gente tava no meio do público, eu não tratei, porque senão eu não conseguiria mexer no ruído e tudo mais. E eu deixei o áudio solto, entendeu? E é perfeito. Eu achei sensacional. E a praticidade, né? Você ter o negócio na mão, a bateria dura pra sempre, resistente à água, maravilhoso. É um dos melhores que a gente... Engraçado. Eu sempre falo, ah, isso é muito bom. É o melhor que eu já tive. Eu falo, é o melhor que eu já tive. Não, eu... Não, mas assim... Objetivamente. Todo... Obviamente, o celular que vem depois é o melhor que o que veio antes, né? Só que tem um negócio assim, que você tem que ver do momento que aconteceu, que é aquele salto a primeira vez que você usou. Eu acho que esse daqui... O meu favorito era o S10. O primeiro que eu peguei e falei assim... Caramba. Primeiro com três câmeras. Eram uns trecas assim, sabe? Foi revolucionário, de fato. O S10... Cara, o S10 tinha tudo. O S10 tinha o sensor aqui atrás, e eles nem usam, mas ninguém usou. Aí eles cheiraram. Mas era o sensor pra ver batimento cardíaco atrás. E aí, eu lembro, porque era o negócio das três câmeras, cara. A gente explodiu o cérebro. Hoje é normal. Todo mundo fala, não, tem o telefoto, tem a grande regular. Da outra... Eu tenho três câmeras. Eu posso tirar foto de três jeitos? Não, e ele... Eu preferia o Note 10 por conta da caneta. Eu gosto muito da caneta. Mas agora o S24, o Ultra, traz, né? Então... E eu lembro, ele fazia vídeo em 4K HDR10+. Nós estamos falando de 2020, né? Quatro anos atrás. Não, é 2019. Não? Não, antes, antes, né? É, na 2019, porque em 2020 entrou o 20. André Oliver, Leon, como você edita o material de Android no Mac? Pense em ir pra um iPhone pela integração? Eu vou falar que a Blackmagic vai fazer um app da câmera pra Android também. O codec da Samsung pesa? Não vai ter codec pra Samsung. Eu já vi a galera com demo, parece que vai ter só H.264, H.265. Você vai ter a mesma... Você não vai ter um log. Não tem um codec específico da Samsung. A Samsung não tem um codec específico. A Samsung usa H.264, H.265. Mas aí, você vai falar como é que você edita? Eu só transfiro e coloco no editor. Tem um programa chamado Droid, alguma coisa, que ele simplesmente abre o seu Android como se fosse uma janela do Finder, quase. Só pega e arrasta, se você quiser. Não, mas eu baixo. Às vezes eu baixo pro NAS. Ah, não. E o que eu faço no... O que eu faço muito é porque eu edito de drive externo no Mac. Aí, o que eu faço? Eu pego meu SSD, plugo no Android, copio o que eu quero, baixo pro SSD. Aí, eu já plugo o SSD no Mac e já edito dele. E a gente tem um server, um servidor aqui em casa, pra onde a gente sobe todos os nossos arquivos. E aí, eu só baixo também e boto no meu Mac pra editar. Não tem stress nenhum. De boa e netíssima. Não, o transferir, tirar arquivo do Android é muito fácil. É, porque é igual você tirar do seu computador, normal. É, é. É, basicamente, se você plugar... O negócio aqui no Mac, você ainda tem que baixar um programa mais. No Windows, ele já reconhece no File Explorer. Se bem que teve uma atualização no Mac agora, talvez tenha mudado isso. Mas, você pluga e ele já reconhece, você baixa os arquivos. E a melhor coisa também pra você poder editar de HD externo, é porque no meu Android, tem esse programa aqui, esse app Meus Arquivos, que é basicamente o que é o Windows Explorer no Windows ou Finder no Mac, que você poder copiar e transferir seus arquivos de um lugar pro outro. Você pode, inclusive, colocar armazenamento de rede. Aí, eu tenho o meu NAS aqui. Eu posso pegar um dos meus arquivos aqui e mandar direto pro NAS. E aí, eu tenho o meu NAS.